A gente vai pagar aí para você uns três dias para você, tá bom? A gente vai te abençoar aí, pelo seu exemplo aí de esforço, de mulher guerreira, reza com os filhos, cair na luta, que Deus abençoe sua vida, viu? Você falou que quer comprar pipa, né? Pipelinha para você soltar aqui na praia? É isso mesmo. Fechou? Obrigada. Legal o trabalho de vocês aí, com a gente guerreira, você. Você falou que trabalha, né? Você trabalha na pousada. Isso, né? É, com a da parede. É? E faz faxina também. Caramba! Faz faxina, aí você pega também, final de semana pega latinha também, e dá para os meninos brincar aí. É. Você ajuda a mãe também ou não? Ajuda? O que é só não? Breno. Breno é o nome do pequenininho? Tem que conhecer o trabalho, eles ficam brincando também, na reina, no mar. É, ele também cresce, ele bota. Onde ele ficou com brindinho? Pô, lá. O seu trabalho é um exemplo, né? É, com certeza, né? A montanha, a produção na água, né? Na natureza. E a gente valoriza muito esse tipo de trabalho. É um trabalho muito digno. Você ajuda a mamãe também ou não? Ajuda a mãe? Legal. É. A gente queria deixar um parabéns para vocês, né? Por esse exemplo. Você está deixando o caboclo aqui. A gente também queria dar uma força para você. Quanto você tira mais ou menos aí? Dois sacos de batido? Bate, deixa eu beber. Dois sacos de batido. Não sei, bota mais ou menos. E está sem amassar, né? Ou vocês amassam tudo já? Não, não amassam tudo. Hã? Não. Não, vem para você mesmo. Esse aqui você consegue tirar quantos? Uns dois mais ou menos. Nossa. Deve dar uns 30, 40. Isso. Uns 20, 30 reais. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai pagar aí para você, por uns três dias para você. Tá bom? Tá. A gente vai te abençoar, hein? É o seu exemplo, a gente. Obrigada. De esforço, de mulher guerreira, mesmo que você tenha sujeito. Cai na luta. E Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Você falou que queria comprar pipa, né? Pipilinha, para você soltar aqui na praia. Aí, meu. Fechou? Obrigada. E Deus abençoe. Muito obrigado aí. Prazer em conhecer vocês. Continua nessa luta aí, tá bom? Deus abençoe mesmo vocês. E muita saúde, né? Deus abençoe a família, viu? Fica com Deus. É um prazer conhecer vocês aí. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, tá? Tchau, carinha. Tchau, filho. Tchau. Toca aí, toca aí. Fica com Deus. Tchau. Um menino forte. Tchau. Tchau, moça. É um prazer. Tchau. Amém. Tchau. 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 Então, vamos lá.